Como é que é, pessoal? Tudo bem? Daqui é o Incógnito. Já tinha muitas saudades de fazer um vídeo. Fez para aí duas, três semanas que gravei o meu último vídeo. Isto porque, para já há tempos, a vida do pai tem sido complicada, estes inícios dos anos. E também porque estava à espera aí do material que está relacionado, o vídeo de hoje, está relacionado com o que eu estava à espera. Se vocês me seguem nas redes sociais, principalmente no Instagram, vocês viram lá duas, três fotos que eu coloquei, assim, uns tibes. E o que é que é? Pois é, é aqui o que eu mandei vir para fazer uma nova admissão de ar aqui para o Alfa. Eu já há muito tempo queria e então, só que nunca encontrava assim algo que me agradasse. E então, assim, numas pesquisas na net, encontrei aqui este kit. Isto veio da China, claro. Vamos experimentar. Isto também foi bastante barato. E o que é que eu vos posso dizer? Isto, basicamente, é... Ora, vamos lá abrir. É aqui uns tubos de alumínio de 76 milímetros. Basicamente, é um kit, mas nós temos, pois, sempre que adaptar para o sistema em si, porque isto não é chegar e meter. Isto é um kit universal. Este tem a particularidade de trazer já um filtro, um filtro desportivo, um filtro cónico. Temos aqui uns clamps, um, dois, três, quatro clamps, ou seja, para unir o alumínio com o alumínio, o capretto, e duas braçadeiras de alumínio. Também é o dinóxido, como é que isto é? Então, deixa-me tentar ver se vos consigo mostrar. Vamos tirar aqui esta tampa. Aí, pá, aí... Então, o que é que nós temos? Temos uma união de silicone. Não me parece que seja muito bom, mas... Eu já comprei aqui umas quantas. Ou seja, comprei umas como deve ser. Esta só é utilizada, se calhar, em um tempo de caso. Então, temos inox. Tem aqui três buracos. Isto é para quê? Para os respiradores. O meu carro tem um respirador de PVC, como ele se chama, ou um dispositivo, ou qualquer coisa, do motor. Ou seja, tem aqui uns vários adaptadores. E depois, em consoante o diâmetro do tubo, coloca-se aqui. Isto vai dar jeito. Tem aqui também uns hipotais e umas coisitas. Pá, aqui. E depois temos várias medidas de tubos. Temos aqui este. Isto é tudo de 76mm, o que é bom. Eu acho que a minha admissão original, pá, não quer mentir, mas anda à volta dos 70mm, ou 70mm. Em algumas partes, se calhar, 76mm, outras dizem que é 80mm. Ou seja, isto fica tudo 76mm até à boca do turbo. E temos aqui uma, um comprimento, um tubo, não sei qual é que é o comprimento disto. Isto depois, lá na, quando comprei, diz os comprimentos. Um mais pequenininho. Temos aqui uma curva a 45mm, o que é bom. E depois temos também uma curva a 90 graus. E este, pelo preço, já trazia um filtro. Cónico. Aqui, para adaptar, o bocal é de 76mm. Isto, acho que, engata diretamente aqui. E, já, engata diretamente. E isto, pelo que eles dizem, é um filtro seco. Ou seja, não precisa de óleo. Mas, eu ainda estou a pensar se fico com este ou não. Talvez, agora, no início, colóquio. Mas, depois, quem sabe, mais tarde, tento adaptar outro. Também não sei se isto é, assim, grande coisa ou não. Mas, provavelmente, vou utilizar este. Vou-lhe só dar, com o produto que tenho ali do KPN, o óleo. Vou-lhe meter aqui um bocadinho de óleo. Por via das dúvidas. E aí está. Tem aqui, também, um suportezito. Ainda vou ter que ver depois como é que adapte isto para o carro. Sim, isto é um vídeo apenas do unboxing. E, depois, como é óbvio, vamos fazer um vídeo da instalação. Como é que se instala este kit todo que eu mandei vir. Mas, como isto, só por si só, não conseguia montar. Tive que ir comprar as uniões e os tutores. Eu não sei se vocês conhecem ou não, o kit. Deixa só, primeiro, guardar isto aqui. Isto como faz, quando é barulho. Tapa-se. Vamos tapar. Clampos aqui, para cima. Deixar isto como estava. Olha que legal. Mas, como eu vos estava a dizer, como isto, só por si só, eu não consigo fazer nada disto. A não ser que, opa, ao monte. Basicamente, o sistema dos alfas é ele sai, ou seja, eu tenho à frente do motor. Está, praticamente, do lado ao radiador. Sai um tubo, faz isto e entra mesmo para a cava da roda. Ou seja, fica mesmo ali por baixo, em frente à roda da frente, do lado direito. Fica ali alojado a caixa original e o filtro original. E eu, basicamente, quero manter isto a puxar ar mesmo lá embaixo. Ou seja, completamente fresco. Há também uma puxada de ar, o snorkel, que vem mesmo aqui ao scudetto, à parte da frente, e manda ar diretamente. Eu, provavelmente, vou mandar, vou deixar esse canal de ar, ou seja, esse que leva o ar fresco para a caixa. Ele pega cá em cima no para-choques e baixa e vai para a zona da cava da roda. Vou desacupular isto, vou deixá-lo lá, que é para, além do ar que vem do próprio resguardo, ou ali dos para-choques, vai esse direto para o filtro. E eu, para manter isso da maneira original, ali na zona, o filtro na caixa original, porquê? Porque eu podia metê-lo cá em cima, aqui na zona, por cima do capô, do lado direito. E pá, mas aí está ao lado do motor, muito ar quente, e se calhar com este kit que eu mandei vir, conseguia-se facilmente adaptar. Mas como eu não quero, o que é que eu comprei? Clampos com fartura, para apertar. Comprei seis, acho que eu estive mais ou menos assim a fazer por alto, e eu espero que o que tenha comprado agora, chegue. Temos aqui, oi! Temos aqui uniões silicone, 76. Comprei duas uniões. Não é fácil, agarra bastante. Comprei duas uniões, 76. E comprei um redutor silicone, ou seja, um de 70 para 76. Isto porquê? Isto tem 45 graus. Isto porquê? Porque o turbo, o diâmetro do turbo, ou do bocal, onde isto vai engatar, acho que é de 70 milímetros. E então comprei já um redutor de 70 para 76, para adaptar. E assim depois é construir o resto. Ou seja, este vai entrar no turbo. Em princípio, depois aqui meto a união de 45 de alumínio, meto o que tem o tubo com o respirador. E o resto depois vai à MAF, da MAF mais uma união lá para baixo, e depois fica lá o filtro colocadinho em baixo. E é isto pessoal, eu depois vou deixar os links todos na descrição, onde é que eu comprei o material, de onde é que eu mandei vir. Posso já dizer este kit, mandei vir da Wish, este kit universal, no ebay encontram. Este veio já com o filtro, foi um preço espetacular. Porque o normal que eu via no ebay, com o filtro, andava para aí nos 60, 70 euros. Este com tudo puro, nem chegou a, chegou em 28 euros. Aqui também gastei uns 40 euros, 40, 50 euros nestas uniões. E agora é rezar, para que isto, pelo menos com este consiga, se não, vou ter de correr outro tipo de união. É que vou precisar para isto. Foi assim um vídeo relativamente curto, espero que tenham gostado. Partilhem, subscrevam, e um grande abraço. E ainda hoje vou tentar montar isto. Então vá, grande abraço. E ainda hoje vou tentar montar isto.